E a inflação em Mato Grosso subiu mais do que se esperava em 2011. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada em vários setores no Estado. O levantamento mostra ainda que o consumidor deverá ser um dos mais afetados. O presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá, Paulo Gasparotto, se mostra preocupado com o crescimento da inflação. A gente sabe que a arrecadação do governo federal tem crescido um valor bem superior aos níveis inflacionários. E, logicamente, deveria ser o suficiente para o governo pagar todas as suas contas corrente e ainda fazer uma reserva para o pagamento da dívida, dos juros da dívida. Logicamente, isso não vem acontecendo. O governo vem dando a demonstração de um gasto bem acima do que vem arrecadando. E, logicamente, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição do momento inflacionário que nós estamos vivendo hoje. De acordo com a pesquisa FOX, a expectativa para a inflação oficial em 2011 subiu de 6,02 para 6,26%, um patamar ainda distante da meta, que é de 4,50% para este ano. A meta tem margem de tolerância de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. Para Gasparotto, o grande prejudicado com o crescimento da inflação é o consumidor. A inflação corrói ao longo do ano a massa de salário. E, logicamente, se corrói a massa de salário do trabalhador, ele tem menos dinheiro no bolso para consumir. Então, acaba afetando também o comércio, que acaba vendendo menos. Esse economista explica que a inflação é empurrada pelo aumento nos preços de bens e serviços. Toda vez que esses preços são empurrados para um acréscimo do valor unitário, ele é provocador de inflação. Por exemplo, nós reajustamos o valor da energia elétrica. A energia elétrica é um fator gerador de inflação que toda a sociedade consome. A hora que você aumentou ou fez uma progressividade no etanol ou nos derivados de combustível, todos são geradores de inflação que vai impactar no transporte coletivo, no transporte rodoviário, no transporte pessoais, inclusive. Antônio Humberto afasta a possibilidade da volta de um aumento de preços indiscriminado, como aconteceu no passado. A grande problema inflacionário hoje, ele vai estar na dívida pública. E a dívida pública onde estão os serviços públicos. O serviço público, como energia, como telefonia, como transporte coletivo, como passagens aéreas, de modo geral, como serviços que o governo esteja prestando, plano de saúde, são fatores que provocam alto índice inflacionário. Mas, como nós fizemos um bom dever de casa, nós temos um conselho de política monetária que ocupou um atuante, nós temos os indicadores sendo medidos semanalmente, quinzenalmente e alguns até mensalmente, eu não acredito que nós voltemos a essa concepção tão elevada.